Um bom dia muito especial aos nobres, amigos, compatriotas de grossos, irmãos. Estou realmente visitando a Casa de Cultura. Eu acho que do projeto que a gente pensou e que colocou realmente como uma das iniciativas da Secretaria de Cultura é justamente ver as condições que nós estamos vendo realmente agora, neste momento, dos espaços que dispõe a Casa Popular de Cultura de Grossos. Eu diria já de antemão que a casa precisa de ser repensada, retomada. Precisamos realmente reunir todos os esforços necessários para que, coletivamente, o mais rápido possível, comecemos, então, a fazer, a palavra eu acho que seria, a reforma de toda a arquitetura da Casa de Cultura de Grossos. Eu tive a oportunidade, com a presença do nosso amigo professor, hoje, claro, da Universidade Aberta do Brasil, o Dori S. Costa, que esteve aqui comigo, com a presença do vereador Carlos Lacerda Costa Silva, nós realmente tornamos agora uma coisa muito mais palpável, porque sabemos o que é que tem na Casa de Cultura. O que é que eu encontrei? Desta parte, eu encontrei aqui uma relíquia. Encontrei instrumentos caríssimos aqui, realmente, eu diria, precisando de manutenção, precisando de cuidados básicos para que possamos, então, retomar, diria até, a banda de música da cidade com os instrumentos que aqui se encontram. O que é que eu encontro? Eu encontro uma biblioteca com um acervo que precisa ser renovado, que precisa realmente, diria, que façamos juntos, dentro das nossas possibilidades, com o apoio da Prefeitura Municipal de Grossos, dos artistas, uma, claro, uma nova biblioteca, com novos exemplares, com novas biografias. Isso, sem dúvida, vamos ter que trabalhar nessa perspectiva. Nós encontramos aqui a sala de pinacoteca importantíssima, claro, para que possamos, então, elaborar um projeto de maior amplitude para a cidade de Grossos, enfim, a casa, do ponto de vista de sua arquitetura, do seu formato, precisa de ser reformada, repensada na sua totalidade. A casa, realmente, está numa situação muito complicada, muito ruim, e nós imaginamos que o que vamos, realmente, direcionar mais esforço, mais trabalho, vai ser, justamente, o auditório da Casa de Cultura, o auditório que leva o nome, evidentemente, do meu pai, de uma figura que é um poeta, Dagmar da Quartilha. Então, assim, eu quero, em rapaz, palavras, dizer da minha satisfação de estar aqui, e, sobretudo, do meu entusiado, da minha vontade de vir acontecer. Acredito que, talvez, não possamos, realmente, dar uma resposta agora, a curto prazo, mas o que nós encontramos, justamente, nos convoca para um embate muito forte, que é repensar, refazer, e reconstruir, verdadeiramente, a Casa de Cultura de Grosso. Sem dúvida.